Vai ver quantos tem, quantos tem, que bala, que bala, que bala Vai aí ó, fundo arruxou, fundo arruxou, tá meio aí Granada de fumaça Tem um, indo pra base aí ó, no fundo ar Vem aí, tem um meio aí ó, ponte, ponte, ponte Peguei dois Opa, esse é nosso Peguei três Ih, só tem eu, caraca, agora deu ruim Agora deu ruim Ih, na faca É tu? Acho que eu vou te matar na faca É doido é? Ah, vai me matar na faca então ele tá perto da C4, já manjei, quer ver? Eu vou pegar ele na faca agora Eita, que susto, viado Toma, seis Fala galera, beleza, Lendo aqui com mais um vídeo do canal Trazendo pra vocês aí uma salinha com os carinhas na page aí Postei lá na page Salinha, os caras colaram aí E tamo gravando essas salinhas aí Você que não curtiu a page ainda, passa lá Curte a page, tá aí na descrição e não perde nada, beleza? E não esquece de já deixar o teu like, beleza? É nóis, tamo junto, bora pro vídeo Cadê o Miller? E eu com a C4 aqui, peruando aqui Na base ainda Bora, bora Tem nego ali lá no ar, viu já? Quem que tá comigo aqui? É o Té Ai Passei na hora errada Passei na hora errada Cadê o Feio? O Feio tá aí ainda? Vamos Bora jogar, Feio Gravar essa daqui pra nós Bora jogar então Partiu Vamos ver o Térmita aí Nem vi o cara ali na ponte Ai meu Deus O cara não viu ele na ponte, cara Ponte, filhão Aí o cara subiu aí do lado dele já Vai tomar Eita, escapou, mano Escapou Ia levar um socão Valeu, tá bom, tá bom Vai pra onde você vai ouvir Vamos pescar primeiro, né? Bora então Granada de Fumaça Tu tá de Alpe, tu não? Eu tô Vê se eu pego aqui alguém na ponte Opa, tem nego ali na ponte Tá vendo o nomezinho ali ó Peguei um do B aqui Ah, o Patife morreu Caralho, a Barret parece que o cara tá com 30kg nos pés Até pra pular é ruim Bora ver, bora ver Tem aqui Tem aqui, tem Conex Tem Conex Tem Conex, certeza Vai morrer então Tem não, tem não Passa, passa Passa, passa Caxei, passei Caxei do Bondo Caxei do Bondo Caxei do Bondo Caxei do Bondo Caraca, que susto man, tô com 30kg, o cara mimeou todo Cara, passa aí alguém aí, fala que o Leandro tá no lobby É Fala que é o Novak na sala Que voz é essa, meu Deus Cadê C4 hein Moleque no meu time tá bugado Mas já Bugado aonde? No ar? Caxe do A Time todo no ar Então vou matar logo esse bugado Bugado tá na caixa da Kina, né? Que eles bugariam Saiu, saiu já, saiu, tá no meio Não, entrega não, entrega não, entrega não, fica mais emocionante Peguei Missão completa Blacklist venceram Ah, que coisinha aqui é uma delícia Vamos lá, vamos lá O de AK Bora, Faye Granada de fumaça É isso, tamo segurando aqui Granada de fumaça Tá, porra, o B ali tem trocação, hein Onde lá tá aquela que tá, onde lá tá abandonado Pois é, vou olhar aqui Cara, muito smoke no meio, não dá pra ver nada Eita, pegaram o nego ali na Na garra do jacaré Tem aqui, fundo A Nossa Cê viu, né? Cê viu Nossa Aonde, aonde? Eu não vi não, eu tomei Ah, eu sei que tomou Eu vou olhar o B aqui Que eu acho que tem nego ali no B É melhor ir Vou lá Tá rushando aqui, tá rushando, tá rushando Vai me acertar Ai Ai, 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 to sem arma, to sem arma, viado Troca, troca com ele Ah, peguei Eita, to cegão Eita, me salvou Salvou, quem foi? Doidão aí, salve pro doidão Ah, não Eita, que bala O cara deu O cara deu um mortal, mano O cara deu um mortal Que bala Caralho Eita, porra Dá pra ver nada aqui Nesse smoke aqui do meio Fundo A Tem rushando Peguei um Pegou já Ai, tem meio também Sai, sai, sai O cara me travando Vou cair pro meio Tem um já olhando o A Pegando meio Tem outro meio? Não, peguei Vou pegar C4 lá Dá cover aí Dá cover aí Vou pegar C4 lá Ai, peguei Pode ir, pode ir Tô dando cover Tá em cima, cara Olha aqui Tá dando cover Valeu, feio Eu tava carregando Eu fui olhar pra direita Vi só a boneca Caindo pro lado aqui Desfalecendo Vai, vai Boa Olha o file 7 barra 0 Só mito, hein Só mito no BL Tirar a cara aí Que o cara já deu Mano, é que Granada de fumaça Granada de fumaça Que porra Onde é que o cara Jogou essa granada aí Mas que veio parar aqui Ah não Macho, tá O Patif Engraçado Tá ali no B Vira na frestinha Coloca a cara aí Toma, Patif Bota a cara Ele bota a cara aí Tomou só na testa Opa Vai ser essa Vai ser essa Vai tomar ali Vai tomar Vai dar a cara Eu vi Mas não deu tempo Mirar não Tem um B Ah não É A Matou A Salvei Salvei Miller Salve, salve Miller Salvei Fei Salvei pra sala Pra ficar bonitinho Salve, salve 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 É o meu Salve Safadinha Tomou Patifão Patifão Patif tá na sala Patif Do TS Ah tá Salve aí Manda um salve aí Também Ainda vai estar logo aí Cara não dá pra ver nada No meio ali Muito smoke Eita Olha o Patif Bem aí Joguei a granada no teu pé Foi mal A ideia era jogar no Fundo Fundo A Fundo A Fundo A Fundo A Eita Deu ruim agora Não sei se já rushou ou não Não vi passar Eita Fundo A Fundo A Eita Deu tempo Nem tirar a cara Que ciúme Fundo A Dois Fundo A Ruxado Já tá no meio Aí Tá aí Feio Salve aí Pro Infimal Pro Fael Doidão Wolfspeak Juninho TR Red 4YFC Iago Loco Filipim Vinicius Xugo Rujud Sei lá Que nome é esse aí Patif Já mandei Pro Luquinhas E pro Dente DL Opa Que bala Ih Tomou Ia tomar na faca Porque o outro matou Bora 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 Ruxar o meio Bora 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 Ruxar o meio Ruxar o meio Pega o Konek B B Vai Granada De fumaça Granada De fumaça Tem aí Tem em cima Eita porra Não tô enxergando nada Smoke, flash e a porra todinha Vai 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 Entrei Konek Peguei um Konek Caraca Não Não Eu tô fazendo nada Pois é Lagou Geral Ninguém 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 Bora Entrar B Ele tá só escutando T Safadinho É Ele é malo Tô ligado Tá só passando a fita Ali Nas coordenadas Caralho Tá um lag da porra Aqui Cadê C4 C4 Tá lá Do outro lado Boa Kran Boa Kran E eu tô perdendo isso Beleza Vamos lá É Tem 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 Chão Aí Ainda Granada De fumaça Granada De fumaça Tá Sei lá Quanto Tem Nega Aqui Muito Cara Aqui Nessa Smoke Ai 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 Deixar Deixar Ganada De fumaça Subiu Connector Deixar Ganada De fumaça Deixar Deixar Ganada Deixar 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 a tela do do file está perto do e isso joga bem vai pegar dois aí quer ver ó pegou um vai pegar o outro a foi pego pelas costas o cara não marcou oi meu deus cara é que agora vacilou eu vou continuar pescando aqui com a minha sniper que eu tava melhor peguei o nome aí tem nego ruxando o b eu peguei eu acho que tem outro eu acho que tinha outro aqui também vai lá matar o do fundo aí quem é quando tem que bala que bala que bala que bala opa esse é nosso peguei três e só tem eu caraca agora deu ruim agora deu ruim e na faca é tu acho que eu vou te matar na faca é doido é ah vai me matar na faca então ele tá perto da c4 já manjei quer ver eu vou pegar ele na faca agora eita que susto viado toma 6 que susto mano puta que mano eu acho que eu dei um pulo aqui agora se tivesse na facecam aqui tu ia ver o pulo que eu dei caraca o raco é lá gente é em fixe é esse cá e como não mano cara tá eita tão rochando então rochanu ar a fui caramba tome porque você não ficou com a gm ataca oi oi se parece que já deu uma disparada em site que o diferença ou para a tela do do file só joga bem para caramba isso aí assim fez jogam bem plantando a bomba se encontra na área ai meu olho tá ardendo a cara mas tomei um susto naquela hora mano os dois conecte os dois conecte se alguém tiver vivo boa c4 c4 já era não dava não dava não dava não bora feio mata feio mata feio nenhuma joguei bem mano nenhum vamos virar o patiça não o patiça sai fora a granada de fumaça ai errei cara tem um no meio lá na pontezinha lá dá para ver nada a granada de fumaça nossa só marcando o bom ninguém me embora bora b b b eita moleque 3k para ele tudo bem ninguém até agora não tem o conecte a velho os estão tudo lá né os da no meio nela ai 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 a po Porra, o Patifa é malandro, viu macho, calma, o Patifa, olha os cara, deixa a C4 lá atrás, cara, tava A, não era esses aí, a C4 no meio, é, eu vou pegar a C4, o colega já pegou, a C4 . Boa tima, 7 barra 4 hein, beleza, vamos lá, vem feio, 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 uma 관ada de fumaça, feio tá desesperado por que eu a patife filha da mãe fica só escutando safado eita pô já puxaram até vip aqui viu só fica eu não vou ver o resto fica tudo eita tô quase perdendo esse perdi correr atrás próximo rádio passei dois rádio sem matar o salvo o chuguru negu não sei mesmo o nome desse cara chuguru no grão negou a bomba se encontra na área e vai be filhão é be filhão vai be isso perdi o ace partiu pegar o ace Ah, cê não vai de bite, cara. Então dá água. Granada de fumaça. Granada de fumaça. Mas tá de alta. Tu quer bite? Eu quero que é bite. Então toma, mano. Olha, o cara rushando no meio aí, ó. Salvei. Pode que a... Ele não toca mesmo. Salvei, hein. Tá me devendo 14k de zp. Tem lá. Fundo A. Fundo A. O Vitor tá com sono. Sujeira, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Pega a costa, dá tempo, pega a costa. Eita, porra. O moleque subiu, mano. Deu o pé, filha da mãe. Tá em cima. Ah, errei, cara. Errei. Peguei o Waze ainda. Salvei, salvei. Manda um salvei, mano. Salve. Salve, salve, mano. Salve, salve. Valeu aí, galera. Todo mundo que assistiu até aqui, não esquece de deixar o teu like aí. Mais uma salinha aí. Se você quer participar dessas salinhas, curte a nossa page aí. Fica ligado nas salinhas. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.